E aí galera dos graves, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Beleza? Eu quero pedir isso pra vocês, porque eu passei uma semana sem postar vídeos, muito trabalho, graças a Deus, né? Antes de mais nada, eu quero que você deixe seu gostei aqui embaixo, né? Por favor, ajudar na divulgação desse vídeo, tá? E se possível, se inscreve aqui no meu canal, pra ficar por dentro das novidades, tá? Tem muitas novidades boas chegando aí, galera. Tem uma vídeo-aula muito boa aí que eu tô preparando, com muito carinho pra vocês, tá? É isso aí. Hoje eu quero agradecer aqui a loja Music One, né? A loja tá me apoiando, né? Esses dias chegou uma remessa nova de instrumentos na loja. E peguei esse baixo aqui, Choir Fender Bass, é um Precision Bass. Peguei esse baixo pra fazer um review pra vocês, um review rápido. Esse baixo tá disponível na loja Music One, tá? A loja trabalha tanto loja física quanto online, tá? Entrega pra todo o Brasil. Se você viu esse vídeo, você tem um desconto especial, beleza? Pessoal, esse baixo, eu gostei muito, primeiramente, da cor dele, tá? Da construção dele. Gostei muito bem feito, muito bem bolado, muito bem elaborado. Tem muita gente que fala que tem muito Squire que é tão bem feito quanto um Fender americano, né? E, então, eu acho que não tem muita diferença. Sim, claro, hardware, né? É, algum detalhe de acabamento, mas a linha Squire, o Air Squire, sei lá, tá muito bem construída, né? E eu peguei esse baixo pra falar um pouco sobre ele pra vocês. É, olhando aqui no site da própria Fender, a própria Squire, Ele tem um corpo em Alden, é relativamente leve. Tem um braço em Maple, uma madeira muito boa. Ele tem, o interessante dele é que ele é um P-Bass, então ele tem um captador Jazz Bass, né? Esse aqui. E o captador Precision. Então, se você tem mais ou menos dois Chimbles num baixo só, certo? Duas possibilidades de som, pelo menos, num baixo só. Tem mais os controles de tone, aqui, e os volumes dos dois captadores. Ferragens são muito, muito, muito boas, né? Cromadas e tal. São ferragens estandardes, né? Colhei aqui no site da própria Squire, né? É muito bem construído, o baixo muito bom de se tocar, a tocabilidade excelente. Ele tá muito bem regulado aqui, bem baixinho a tensão, certo? E eu gravei alguns áudios pra vocês. Pode ser, vão conferir agora alguns estilos que eu gravei, testando as possibilidades desse baixo, tá? E eu espero que vocês gostem, ok? Um abraço, paz e luz. Tchau, 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 paz e luz.